O Conselho de Ministros aprovou esta quarta-feira as medidas de gestão das pescarias marinhas, da pesca continental, da aquicultura e do sal para o ano de 2023, informa o comunicado final da reunião. O documento adianta que o referido instrumento jurídico visa ajustar a capacidade das capturas ao potencial disponível dos recursos biológicos, aquáticos, da aquicultura e do sal. Uma das metas, prossegue o comunicado, é permitir o asseguramento da qualidade, diversidade e disponibilidade dos recursos, bem como a sua conservação. Ainda na sessão, orientada pelo Presidente da República, João Lourenço, o Conselho de Ministros aprovou também o regime jurídico das instituições privadas e público-privadas da educação pré-escolar e do ensino primário e secundário. O diploma estabelece as regras sobre a criação, organização e o funcionamento dessas instituições do ensino não universitário, bem como clarifica o grau de intervenção do Estado. O referido regime jurídico clarifica, igualmente, o nível de autonomia das mesmas, de acordo os limites impostos pelas regras do Estado democrático de direito.